Jogo da Memória, Projeto Arduino. Esse projeto foi desenvolvido por cinco alunas do primeiro semestre de análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade FATEC Guarulhos. Entre elas está eu, Beatriz Fonseca, Júlia Kawashimo, Juliana Camiles, Sara Robles e Sofia Midori. Esse jogo tem como objetivo mais do que entretenimento, porque além de servir como forma de lazer, também oferece diversos benefícios para a mente. Como o desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico, a rapidez, a concentração e a memorização. Os materiais utilizados para fazer o nosso projeto foram um Arduino, uma placa de ensaio, quatro LEDs, um buzzer, quatro botões, oito resistores e fio. Como o jogo funciona? O jogo começa quando o primeiro LED piscar. O jogador deve apertar o botão da cor correspondente ao LED. Em seguida, a cor do LED se repete e é seguida de outro LED. O jogador deve repetir a sequência na ordem certa, apertando os botões corretos e assim por diante, até que o jogador erre. Caso isso aconteça, todos os LEDs irão piscar e o jogo irá reiniciar. Nós disponibilizamos esse QR Code que te levará direto ao link do nosso projeto. E aí E aí E aí